Alô, alô, alô! Aqui para falar das estreias da semana. Como estamos na semana do 13 de agosto, nossa programadora resolveu fazer uma programação de terror. São filmes bem diferentes, de épocas diferentes, mas todos são de assustar. Vou começar falando do filme mais famoso da seleção, Repulsa ao Sexo, Repulsion, de Roman Volansky, seu primeiro filme falado em inglês, com a maravilhosa, a sensacional, a deslumbrante, a grande atriz Catherine Deneuve no auge. A história se passa na Londres, nos anos 60, essa moça que veio da Bélgica, morar com a irmã, que é um pouco mais velha, ela trabalha com manicure e ela é muito apavorada com o sexo, ela tem assim, como diz o nome, Repulsa ao Sexo. E a irmã tem um namorado e ela inclusive escuta os dois transando no quarto, e isso vai causando muito incômodo para ela. E também tem um rapaz que mora no prédio que começa a paquerá-la. Bom, não vou falar muito mais, mas garanto que os sustos estão garantidos, inclusive uma certa coisa mais gráfica. Uma curiosidade desse filme é que foi o primeiro filme que conseguiu passar pela censura inglesa, pela censura britânica, com um orgasmo feminino, só de ouvir, não de ver, mas foi uma coisa inédita no cinema na Inglaterra. Um filmaço do Volansky, vale a pena. Agora eu vou falar de um filme que tem um título esquisito, O Chicote e o Corpo, dirigido por um cineasta que foi fundamental na história do cinema de terror, na segunda metade do século XX, Mário Bava. Ele não é mais tão conhecido, mas influenciou muito o cinema do mundo inteiro. Tarantino, por exemplo, é um super fã dele e Kill Bill é muito inspirado por esse tipo de filmes que o Mário Bava fazia. O cinema dele era sempre assim, com uma pegada comercial, mas ele trazia sempre uma sofisticação na fotografia, uma iluminação muito caprichada, ele tinha uma coisa de usar cores primárias, mise-en-scène, enfim, foi um grande diretor. E aqui, esse filme que conta com o grande Christopher Lee, que foi o Drácula mais famoso de todos os tempos. Uma curiosidade é que o Mário Bava pediu para todos os atores que eles usassem pseudônimos ingleses, para parecer que o filme era uma produção da Hammer, ou da American Films, que faziam filmes de terror B, para atrair mais atenção do público. O filme fez bastante sucesso, é um dos melhores filmes do Mário Bava que a gente está trazendo aqui para vocês. A história fala desse nobre que volta para o castelo da família, para dar os parabéns a seu irmão, que casou-se com a ex-namorada do tal, do cara que está voltando. Tem também a história de uma moça que morreu, que era filha da governanta, tem o pai deles, enfim. Vão acontecer mais mortes, vai ter um morto que vai voltar para atormentar. É um filme muito bem filmado, muito original, e que com certeza também hoje você pode dar uma risada. Outra coisa que o Mário Bava tinha é que ele era craque em efeitos especiais feitos na câmera, efeitos óticos especiais. Então é um filme importante de terror, com um certo humor. Agora outro diretor de cinema italiano de terror icônico, Dario Argento. O Pássaro das Plumas de Cristal foi o primeiro filme que o Dario Argento dirigiu, contratado por um produtor, conta a história desse escritor americano que está passando umas férias na Itália, e ele dá o azar de testemunhar o assassinato de uma mulher numa galeria de arte, a dona da galeria. Quando a polícia, o policial principal vai conversar com ele, e suspeita que esse crime foi cometido por um assassino serial que vem matando mulheres, e pede então que o escritor americano fique mais uns dias para ajudá-lo. Aí o escritor começa a receber telefonemas misteriosos, enfim. Esse filme é considerado o marco inicial de um estilo de cinema, digamos assim, que ficou conhecido como Diallo Movies. Diallo. Diallo é amarelo em italiano, e o nome foi dado porque eram filmes que a gente pode chamar de psico-sex-thrillers, enfim. Em que o amarelo era a cor que eram publicados livros em papel mais simples, livros de bolso, né? Aquela literatura, pum! Então eles deram esse nome de amarelo. E esses filmes têm em comum isso. Sempre tem um assassino, quase sempre usa máscara, sempre tem uma trilha sonora muito presente, enfim, tem uma inspiração de Hitchcock, misturado com um gosto popular, filme sempre o que a gente pode chamar de B, e alguns são muito bons, importantes e famosos, como é o caso aqui deste. Para você ter uma ideia, esse filme ficou três anos em cartaz no cinema de Milão, na época do lançamento, e fez a carreira do Dario Argent, que até recentemente estava fazendo filmes. O filme brasileiro da semana não é exatamente de terror, é um pouquinho diferente, mas eu acho que foi o que mais próximo a gente tinha para ir nas estréias que a nossa programadora conseguiu, porque fala de crime, fala de redenção, fala de cadeia. Fábio Leão, entre o crime e o ringue, é dirigido pelo Paulo Thiago, e fala, é um documentário, sobre este lutador de MMA, que foi muito bem sucedido, chegou a ser campeão, mas envolveu-se com o crime, foi para a cadeia, ficou preso mais de dez anos, lá na cadeia acabou ensinando presidiários, foi, enfim, a gente vai acompanhar aí a história desse personagem real, e como o esporte muitas vezes é a saída para situações muito difíceis. Fábio Leão, entre o crime e o ringue. Deixei para o final o filme mais polêmico, mas esse é polêmico, 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 esse é um filme cult, 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 pelos melhores e pelos piores motivos. Faces da Morte, de 1978. Se você tem mais de 45 anos, com certeza que na sua infância e adolescência, esse filme fez parte do seu imaginário. Foi uma produção super baixa, mas que foi lançada de uma maneira muito criativa pelos produtores na época, gerou fascínio, porque dizia que no filme apresentavam-se diversas formas de morte, animais devorando pessoas, execuções, assassinatos. Agora, muito importante, não é um filme para qualquer pessoa. As coisas que aparecem lá são muito violentas. Estou falando, estou repetindo, para você saber e decidir se vai assistir ou não vai assistir. Mas o que é bacana desse filme não é o fato das mortes que tem lá, mas é o entorno, né? Ou seja, esse filme virou um mito, era um filme, como eu falei na época, porque não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nem vídeo. Então, essa dificuldade também ajudava a fazer o filme ficar mais famoso. O filme fez tanto sucesso, considerando o que ele custou, que os produtores fizeram sete continuações. O que tem de incrível na história desse filme foi a criatividade dos produtores no lançamento. Eles contavam que o filme tinha essas cenas absolutamente de todos os tipos, com mortes reais. Eles, no cartaz, vinha escrito que o filme tinha sido banido em 46 países. Vem a criatividade, assim, não era banido em muitos países, banido em mais de... Não era 46, ou seja, dava uma veracidade à informação. E, claro, esse tavo lá do sádico de qualquer um, de querer ver o que era tão forte para ser banido em 46 países. Vou contar aqui um segredo. várias das cenas não são reais, foram encenadas pelo cineasta com alguns amigos, de maneira bastante amadora. Mas o que é sensacional é que você, sem saber, acredita em tudo o que você vê. E, na época, ninguém sabia, e, portanto, todo mundo acreditava. O que os produtores de A Bruxa de Blair fizeram nos anos 90, dizendo que aqueles rolos tinham sido encontrados, enfim, criaram todo aquele mito, os produtores de Faces da Morte já tinham feito em 78 com muito talento. Se tivessem na ativa hoje, com mídias sociais, internet, não sei o que esses caras fariam. O diretor do filme faleceu relativamente jovem, com 50 e poucos anos, então eles não estão mais por aí. Mas, de novo, é um filme pesado. Se você gosta, vale a pena. E também você vai poder ficar tentando adivinhar o que é verdadeiro e o que foi encenado. Eu não vou contar para não perder a surpresa. Então é isso. Faces da Morte, esse filme cult do terror sádico dos anos 70. É isso. Uma programação intensa. Aí você está pensando aí, pô, mas eu não gosto de filme de terror. Eu não curto. Vou contar para vocês uma coisa. Eu também não sou super fã, porque, cara, o que acontece comigo, eu fico com medo e eu não gosto de ter medo. Então eu vou lembrar para vocês que nas últimas cinco semanas a gente colocou algumas das maiores obras-primas do cinema. E você, com a vida corrida que tem, provavelmente, na primeira semana viu um, deixou para ver o segundo, aí na segunda semana teve outro e foram ficando para trás. Então aqui no final, hoje, eu vou dar uma dica de alguns dos filmes espetaculares que em julho estrearam aqui no nosso cardápio e que você talvez tenha perdido. Aí, se terror não é a sua praia, você pode aproveitar. Vou começar por Hashomun, de Akira Kurosawa, um filme marco da história do cinema, um filme que tem quatro personagens que contam a mesma história e a gente vê as quatro histórias pelo ponto de vista de cada um dos personagens, virou até palavra no dicionário em inglês, Hashomun é justamente isso, uma história contada por vários pontos de vista. O Senhor das Moscas, obra genial de Peter Brook, baseada no livro do mesmo nome, eu considero a melhor adaptação cinematográfica de um bom livro de literatura. O Retorno a Howard Zane ganhou vários Oscars, um elenco incrível liderado por Anthony Hopkins, tem Maurice, do James Ivory, também diretor de Retorno a Howard Zane, filme com Hugh Grant, quando ele ainda estava começando na carreira, uma adaptação também de um livro, filme delicado, interessante, bonito. Temos JFK, A Pergunta que Não Quero Calar, dirigido por Oliver Stone, sobre o assassinato do presidente John Kennedy, filme de ficção, um elenco espetacular e que deixa você completamente convencido de que a coisa não foi do jeito que contou para a gente. Tem também O Rei da Comédia, dirigido por Martin Scorsese com Robert De Niro e Jerry Lewis, uma comédia dramática, filmaço. Tem um filme francês que eu não conhecia, assisti pouco tempo atrás e a gente trouxe um filme inédito no Brasil, inédito nos cinemas que a gente resgatou e colocou aqui, Crime em Robert, é um filme policial, mas muito bem amarrado, tem duas moças que são suspeitas, esse policial vem investigando um crime violento, enfim, muito bem dirigido, um filme inédito. Tem Policato Quaresma, Herói do Brasil, dirigido pelo Paulo Thiago, um clássico da literatura brasileira, adaptada muito bem para o cinema nos anos 90 com Paulo José, Julia Gunn e vários atores. Tem Engraçadinha, clássico também, de Nelson Rodrigues com Lucélia Santos arrasando no personagem principal. Então é isso aí, se você não é do terror, olha quanto filme maravilhoso e veja que eu não estou nem falando tudo, eu só fiz aqui uma seleçãozinha para ajudar você caso o terror não seja o seu maravão. Se você gosta de terror ou gosta de se assustar ou quer conhecer filmes que raramente passam por aí, porque veja que a gente não pegou os filmes de terror mais óbvios, a gente foi buscar dois grandes cineastas italianos do terror, esse Faces da Morte que é um filme cult, meio maldito e também um filmaço do Polanski que é O Repulso ao Sexo. Como eu sempre falo, se vocês quiserem, faz um comentário aqui embaixo, fala qual foi o filme que você ficou com mais vontade de assistir, qual foi o filme que te causou mais interesse e qualquer outra sugestão porque é uma maneira da gente poder fazer um cardápio cada vez melhor. É isso. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso Petra Velas Artes Alacarte.